As fábricas de móveis na região de Rio Preto estão investindo em produtos específicos para exportação. É que o mercado externo está crescendo bastante e os clientes estão cada vez mais exigentes. Esta fábrica de móveis em Guapiaçu tem uma produção de 52 mil peças por mês. Parte do que é produzido aqui vai para outros países como Estados Unidos, Rússia, Índia, Chile e Argentina. A empresa investiu em novos produtos e uma linha exclusiva para os clientes estrangeiros. A gente começou a desenvolver linhas específicas para alguns países mais exigentes como os Estados Unidos e com sucesso a gente acabou também inserindo esses produtos no mercado nacional e outros mercados internacionais também. A fábrica tem 360 funcionários e está no mercado externo há mais de 10 anos. E a expectativa é de expandir os negócios lá fora. A gente tem pesquisado bastante mercado, investindo mais em prospecção de clientes. E as perspectivas para os próximos anos são excelentes. Esta outra fábrica em Mirassol está investindo na exportação há seis meses. Antes o alvo era o mercado interno. E para atender aos pedidos que vêm lá de fora, algumas mudanças já foram feitas. Até uma área específica para exportação foi criada na empresa para atender os países da América do Sul. Isso porque o mercado lá fora está ficando cada vez mais exigente. A gente acha que com atendimento exclusivo, para nós fica mais fácil entender cada vez mais as exigências, as reais necessidades, as prioridades e o gosto desse cliente. A região de Rio Preto é reconhecida como uma das principais do estado e do país no setor moveleiro. E a exportação desses produtos cresceu do ano passado para cá. Só para os Estados Unidos, país que mais recebe imóveis do Brasil, o aumento na exportação foi de mais de 26%. Para outros países, o aumento chegou a 20%. O empresário não pode ficar esperando o comprador vir comprar como era no passado. Ele tem que ir atrás e assim eles estão fazendo a lição de casa, buscando os mercados, participando de feiras internacionais. Paulo diz ainda que novos incentivos do governo podem ajudar a aumentar ainda mais as exportações. Cinco cidades no estado de São Paulo foram escolhidas pelo governo para incrementar as exportações. Esse programa lançado é a partir de São José do Rio Preto. O governo vai vir com uma equipe, com um staff e auxiliar todas as empresas que queiram exportar.